J. James, áudio e vídeo Daqui a pouquinho tem um grande melão de um carneiro, hein? Carneiro pesa mais de 15 quilos, meu amigo Olha aí, é daqui a pouquinho Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já estava escrito nas estrelas Era louca a vida inteira E eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Era louca a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E daqui a pouquinho tem ele Júnior, Júnior, Júnior Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu, minha mulher Tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Eu quero ver essa galera pulando, sério, show e cantando assim Vai! Eu e você já estava escrito nas estrelas Era louca a vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas Era louca a vida inteira Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bora ser feliz! Vai, pare de roda, Logueira! Vai! Vai! Cadê? E o nome do time de futebol é L&U! Simbora, simbora! J. Jamis, áudio e vídeo! 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 Me disparei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Se a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra misericórdia Pode eu estar contigo todo dia Poder te ter, feliz pra sempre Fazer valer a pena, amor da gente Alô, Raqueiro Miguel Marcos! Meu amigo Miguel Marcos, lá no Maragoso, coitado! Por amor, já pide e parei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar, pra misericórdia Te amar, pra misericórdia Pode eu estar contigo todo dia Poder te ver, feliz pra sempre Fazer valer a pena, amor da gente Te amar, te amar, pra misericórdia Te amar, pra misericórdia Pode eu estar contigo todo dia Poder te ver, feliz pra sempre Fazer valer a pena, amor da gente Fazer valer a pena, amor da gente